Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei como representar um número misto com uma figura e obter a fração imprópria correspondente. Muito bem! Temos aqui um inteiro e dois terços. É um número misto, tem uma parte inteira, que é um inteiro, e uma parte fracionária, que corresponde aos dois terços. Para representar esse número misto com uma figura, vamos observar que cada inteiro foi dividido em três partes iguais, por causa deste 3 aqui. Como temos um inteiro, para fazer a figura, podemos pintar completamente um retângulo. Por causa deste 2, devemos pintar duas das três partes em que foi dividido um outro retângulo. Calma que você já vai entender direitinho. É muito simples. Vamos fazer aqui a representação de dois retângulos iguais, cada retângulo dividido em três partes iguais. Nosso número misto é um inteiro e dois terços. Então, por causa deste um inteiro aqui, pintamos um retângulo completamente, pintamos um retângulo inteiro. Por causa destes dois terços aqui, pintamos duas das três partes do último retângulo. Prontinho! Fizemos uma figura que representa o número misto dado. Agora, vamos escrever a fração imprópria correspondente. É muito fácil. Como cada inteiro foi dividido em três partes iguais, seu denominador vale 3. Como sempre, o denominador diz o número de partes iguais em que foi dividido o inteiro, no caso, 3. Como pintamos uma, duas, três, quatro, cinco partes, o numerador vale 5. Pronto! O número misto 1 inteiro e 2 terços corresponde à fração 5 terços. Agora, vamos mostrar uma maneira mais prática de obter a fração correspondente ao número misto, sem ter que fazer a figura. Veja, o denominador da fração imprópria correspondente será o mesmo denominador da parte fracionária do número misto. Então, o denominador da fração imprópria correspondente ao número misto, neste caso, vale 3. Para obter o numerador, fazemos assim, 3 vezes 1, pegamos o resultado e adicionamos a esse 2 aqui. Assim, a fração imprópria terá denominador 3, e já que 3 vezes 1 é 3, e 3 mais 2 é igual a 5, o seu numerador será 5. O número misto 1 inteiro e 2 terços corresponde mesmo à fração imprópria 5 terços. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like maroto. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se quiser ter aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha, aqui em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 987 26 5376. Ligue e a gente pode ver a possibilidade de marcar uma aula particular. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!